Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A15 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido com 16 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura no peso de 200 gramas. Por sua vez, o Moto G32 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,2 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura no peso de 180 gramas. Na parte da frente, o A15 tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente, do G32, temos display Max Vision de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A15, vem a câmera principal tripla de 50, de 5 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G32 traz câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A15 foi lançado com sistema Android 14, processador octa-core junto com 4 ou 8 GB de memória RAM. Já o G32 veio com Android 12 e processador octa-core, ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A15 chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o G32 possui alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o A15 tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o G32 conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A15 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do G32 também são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o A15 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G32 pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí E aí